E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para dois confrontos que nós temos aí confiança em Guarani, Náutico e Chapecoense, beleza? Antes de eu passar as análises para vocês, deixa o like no vídeo, vamos tentar bater 300 likes aí nesse vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito, clica no botão vermelho inscrever-se e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Passamos aí a semana sem vídeo praticamente por conta da rodada de Libertadores resolvi não trazer análise para vocês para manter a sequência ali de Série B, Série A, Série B, Série A que a gente vinha fazendo e agora nós temos aqui o confiança contra o Guarani, né? O confiança vai jogar dentro de casa e vocês lembram que na última recentemente o confiança teve vários casos de jogadores com Covid-19, né? Uma lista grande e jogadores titulares até alguns deles, mas essa semana o que marcou mesmo o confiança foi a saída do treinador Matheus Costa, a demissão do treinador Matheus Costa para o retorno do Daniel Paulista, né? Para quem não sabe, o Daniel Paulista foi o responsável pelo acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado recebeu uma proposta do esporte nesse ano, foi para o esporte, os resultados não foram tão bem assim foi demitido, o esporte contratou Jair Ventura e aí o Daniel Paulista ficou à disposição o resultado do Matheus Costa não foi convincente para a diretoria do confiança ele foi lá e demitiu o Matheus Costa e contratou de volta o Daniel Paulista foi um caso parecido ao que aconteceu com o Rogério Senni lá no Fortaleza e o Cruzeiro e agora, com treinador novo, um bom treinador do confiança que conhece muito bem seu elenco que inclusive foi o responsável por montar esse elenco aí, foi o Daniel Paulista por ajudar a montar e vai enfrentar dessa vez o Guarani as duas equipes têm desfalques para essa partida, são quatro jogadores do lado do confiança que tem Covid-19 do lado do Guarani também tem o Junior Toddinho, tem, deixa eu ver mais aqui tem o Bruno Silva, o Lucas Crispim, o Giovanni, que são desfalques aí desse time do Guarani então são equipes que acabam se desfigurando um pouco, aquela característica que a gente já conhece sobre as equipes elas acabam se mudando um pouco por conta desses desfalques e acaba que nós temos equipes um pouco descaracterizadas então fazer apostas nessas duas, nesse confronto aí é um pouco complicado para mim eu procurava ali pegar um handicap mais 0,25 a favor do Guarani só que não foi o que apareceu para a gente e apostar no under também é um pouco complicado até porque a linha está no 1,75 então acho que as odds estão bem colocadas pelas casas de apostas e eu prefiro não fazer nada uma tendência para esse jogo é empate, se eu pudesse dar uma sugestão de aposta seria isso mas é uma aposta também que eu não faria, que eu não farei e somente para que vocês possam ter uma noção do que eu espero desse confronto no próximo jogo, às 21h30, nós temos o Náutico contra a equipe da Chapecoense o Náutico pela primeira vez aí no campeonato e o técnico Gilson Kleiner vai poder repetir a escalação dos 11 iniciais que enfrentaram ali o Botafogo e o time do Náutico vem de uma evolução, vem de uma sequência muito boa de jogos inclusive, então é um ponto positivo aí para o Náutico essa informação que acabei passando para vocês lembrando que o Chiesa e o Thiago Fernandes cobriram isolamento aqui após furarem a quarentena e estão à disposição do treinador então são reforços aí que acabam tendo, não sei se o treinador já vai utilizar nos minutos iniciais ou até no segundo tempo, mas são dois jogadores de qualidade que ficaram de fora e que o Náutico vai poder usar do lado da Chape, a Chape também vem de uma evolução no campeonato vem de uma sequência muito boa de jogos mas se a gente pegar ali, os últimos dois confrontos da Chape foi o catarinense inclusive, a final do campeonato catarinense enfrentando ali o Brusque, a Chapecoense acabou se sagrando campeã e vem um pouco cansada de ressaca para esse confronto aí contra a equipe do Náutico então, a precificação que eu acabei fazendo para esse confronto deixa eu puxar aqui foi um menos 0,25 Chape só que por conta disso eu não pego esse mais zero que teria valor só que o valor agora passa a ser do lado do Náutico então, deixa até uma recomendação de aposta aí para vocês Handicap zero a favor do Náutico lá na 8bet está pagando uma cotação acima de 1,90 que inclusive, se você não tem conta ainda na 8bet o link para se cadastrar estará na descrição aproveita o bônus 100% até R$200,00 para você realizar suas apostas e aproveitar muito bem o futebol as apostas no futebol brasileiro, beleza? é basicamente isso, minhas análises para esses dois confrontos se você tem alguma coisa para agregar, alguma dúvida para tirar deixa nos comentários lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores nos grupos de apostas que você tem no WhatsApp e é isso, tamo junto e até o próximo vídeo e aí e aí